Temos o Lidon Heng Ele é tão diferente Ele como do personagem Que é o nosso terceiro príncipe O Lian Son Lembra, o tio do Erua Que ele também é outro personagem ótimo Que ele tá sempre ali Ajudando o Erua Também a ter um date Também tá querendo arrumar um date pro Erua Ele que apoia o Erua Quando descobre que o Erua tá apaixonado Pela Sussu, no caso, na época E ele é Ele é muito engraçado que ele também É aquele cara que não quer fazer nada Tô sempre ali, curtindo a vida Outro aposentado, deve ser O povo é tudo aposentado Por isso que eu não critico o Rei Celestial Porque só ele trabalha nessa terra A todo mundo lá Sentado sem fazer nada O Fênix, o Terceiro Príncipe O Don Juan Ah, tá tudo nas costas do Rei Celestial, gente Coitado Ninguém faz nada Só ele trabalha naquela terra Naquele céu O que vocês acham desse personagem? Ele que dá as dicas pro Erua A Sussu No momento que é Erua e Sussu O Erua pede conselhos pra ele Isso que você falou agora É uma das cenas mais engraçadas É ele dando dica de como ele conquistar a Sussu Ele fala Faz tal coisa Salva ela Faz não sei o que E no final o Mark Shaw O Erua, no caso, se machuca Porque ela gosta de tratar os bichos E ele tem aquela solução Se fazer de coitado E é esse terceiro O Terceiro Príncipe que fica Tenta ser o herói Tenta ser não sei o que Tenta ser não sei o que lá É uma das cenas engraçadas do drama Que o Erua tenta de tudo ali Pra conquistar a Sussu E no final ele se machuca Né Até exagera Coitada bichinha Começa a chorar Essa maçana engraçada Ele tá sangrando tanto Que ela se assusta Ele Eu acho que eu exagerei É uma cena muito boa Como que é? Nunca entendi a treta do Lianção Com aquela moça Ele gosta dela E ela corre dele Nomes difíceis Não lembro Sim, sim Ele tem uma A menina que anda bastante Com o filho do Erua Né Que eles tem ali É um casal Não, eles tiveram Um amor no passado Né Eles foram Acho que até noivos E tal E eles tretaram E fica naquela coisa ali Você vê que eles se gostam Mas se bicam, né É aquela relação De amor e ódio Num casal ali Que nem vai pra frente Nem vai pra trás, né E ele também Parece gostar bastante dela Também Mas fica só naquela Naquela briguinha eterna Ali dos dois Realmente Minha Socorro Sim, não é?